12 horas e 19 minutos Primeiro bebê do ano, bichinho Nasceu no Brasil, né? Nasceu aqui no Amazonas Nosso amazonensezinho, primeiro amazonense do ano Se chama Lúcio Felipe Primeiro bebê de 2019, nasceu na maternidade Una Braga, na zona leste É um menino, o Lúcio Felipe, vamos ver O primeiro amazonense de 2019 Nasceu aos 5 minutos do dia 1º de janeiro Lúcio Felipe chegou de parto natural e com muita fome Ele é o quarto filho dessa dona de casa de 30 anos Nasceu com 49 centímetros e pesando 3,2 kg Eu queria só o Felipe Aí o nome do pai dele é Lúcio Aí ficou Lúcio Felipe Agradou os dois? É A notícia de que Lúcio foi o primeiro bebê amazonense de 2019 Surpreendeu a avó Todos nós sentimos muita felicidade Porque eu só via olhar para uma, olhar para todo mundo sorrindo Nasceu o primeiro Lúcio nasceu na maternidade Ana Braga, a maior do estado E depois dele, dezenas de outros amazonensezinhos vieram ao mundo Na lista de nomes mais escolhidos para os bebês nascidos em 2018 Está Helena e Miguel Só que aqui no Amazonas, os papais de 2019 não seguiram muito essa tendência Não encontramos nenhum bebê nascido este ano com o nome de Helena e Miguel Mas achamos um Arthur Que é o segundo nome mais escolhido pelos brasileiros O Arthur a gente achou bonito E o Rafael é por causa do amigo dele Ele fez homenagem a ele, né? Lindo! É um nome lindo! Me pergunta por quê, Carlinhos? Por quê? Porque é o nome do meu pai! Acorda! E é o nome do meu irmão também! É um nome lindo! Estou aguardando ansiosamente pelo nascimento de Márcia Valentina Sabia? Minha prima está grávida Não! Minha prima está grávida Vai ter filho agora por esses dias também A Natália E ela me homenageou O nome dela é Márcia Ela está dizendo por aí para não causar Olha, para não causar chateação com as outras primas Ela está dizendo que é só a Valentina Mas eu tenho certeza que será a Márcia Valentina ou não Márcia Valentina vai ser Não vai, Carlinhos? Márcia, você não vê ela para ser marido? Márcia Valentina Olha que lindo! Chega, soa bonito Márcia Valentina Mentira! Mentira ou não? Mentira ou não? O que é que é bom? Maria do seu porquê? Meu nome? Maria do Perpétuo Socorro Mamãe ia colocar Maria do Perpétuo Socorro Nada contra Mas papai interveio Papai, que fugiu o nome Arthur Interveio e disse Não, ela vai ser Márcia Papai era foda da Márcia de Windsor Eu acho que era uma bonitona da época dele Né? Alguém sabe? Era uma princesa, sei lá o que Natália Não, não era daqui não Eu sou Márcia Valentino É o nome da criança Tá ouvindo, né, Natália? Fala de novo, Carlinho, aqui no meu microfone Natália O nome da tua criança, da tua filha Eu vou ser Márcia Valentino Ô seu mestre Ô seu mestre É linda, é Márcia, Vanessa A Vanessa vira pra mim e fala Acho lindo esse nome, Valentina Lindo é Márcia, Vanessa Márcia que é lindo Pelo amor de Deus, acorda Eu tô tentando minha beleza Na Valentina dela Tudo bem agora pela frente? Falar de assunto sério, tá? A gente brinca um pouquinho Mas a gente volta a falar de assunto sério E seríssimo, porque Ô coisa sem noção É a gente que pega o telefone pra fazer trote E olha, eu vou dizer uma coisa pra você 35% O ato das chamadas do SAMU São trotes Só que agora Quem praticar esse ato Pode pagar uma multa No valor de um salário mínimo Ô coisa boa Quando dói no bolso, viu? E a lei foi sancionada pelo prefeito de Manaus Os registros na Central de Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU Mostram números alarmantes em relação aos trotes recebidos Neste ano, apenas um número registrado pelo sistema Efetuou mais de 19 mil ligações para o 192 Infelizmente, os trotes acabam ocupando a linha É um recurso limitado E congestionando a linha As pessoas que realmente necessitam adentrar no sistema Solicitando assim um atendimento para a hospital aviambulância 192 Manaus Acaba não conseguindo acessar Porque as linhas estão congestionadas Para tentar diminuir situações como essa O vereador Dr. Everton Vanderlei, do PPL Apresentou um projeto de lei Que dispõe sobre a aplicação de multa No valor de um salário mínimo Para quem passar trote ao SAMU Tem como objetivo maior É um sentido educacional Através dessa Através Da cobrança De um salário mínimo Num primeiro evento que o Infrator Fizesse esse agravo junto ao SAMU O projeto foi sancionado pelo prefeito de Manaus E já entrou em vigor Os dados de quem passar o trote Serão solicitados à operadora E a investigação deve ser feita pela polícia civil Afinal, um minuto perdido Em um pedido de falso socorro Pode custar a vida de quem realmente precisa de atendimento A gente espera que agora que comece a doer um pouco no bolso As pessoas comecem a entender que esse serviço é essencial E fazer trotes via 192 Manaus Na verdade, acaba se tornando um problema de saúde pública Gente, o que é isso? Qual é a graça que tem você enganar uma viatura Do SAMU Que é o nome também A gente também parece que chama de viatura, né? Com médico dentro Enfermeiro Com um monte de gente dentro do carro Que graça que tem isso Tirar a pessoa do ponto Que podia estar atendendo Por exemplo A criança de ontem Demorou uma hora para o SAMU chegar Uma hora Ele devia estar fazendo um outro atendimento Devia estar atendendo um trote Devia estar atendendo um trote É importante chamar a atenção Para as crianças, adolescentes Que quem faz esse tipo de ação E pior, tem adulto fazendo isso Adulto Adulto fazendo isso Para poder chamar a atenção seriamente Desse comportamento Que é um comportamento ridículo Ridículo Que traz prejuízo E pode colaborar Com a morte Das pessoas Só para avisar São 12 horas e 26 minutos Vamos para voltar lá para Parintins Que o Dede de Souza já trouxe Informações de política logo cedo Mas olha Eu não vou nem falar Vou nem fazer Tem adulto que tem comportamento ridículo Preso é que tem mesmo comportamento ridículo Então mais quando quer fazer rebelião Na carceragem Lá do município de Parintins O Dede de Souza vai trazer essa notícia E outras Direto do estúdio agora Parintins Lá na ilha Roda para mim Tadeu Estamos de volta com as informações Da ilha Tupi da Marana E agora falando de polícia Princípio de rebelião Na carceragem da terceira delegacia De polícia de Parintins Na tela do agora O juiz plantonista da comarca de Parintins Saulo Góes Pinto Confirmou que aconteceu Na carceragem da terceira DIP O princípio de rebelião Os presos de justiça Giovanni Santana da Silva E José Andrade dos Santos Que cumprem pena por tráfico de drogas E que foram transferidos Do presídio local para a delegacia Entraram em luta corporal O que provocou um clima de tensão Dentro da carceragem A delegada Alessandra Trigueiro Acionou a força tática da polícia militar Que conteve o tumulto Evitando a rebelião O juiz Saulo Góes Pinto Se disse apreensivo Com a realidade do sistema prisional De Parintins E aproximadamente às 11 horas da noite Eu recebi informações Através da delegada Que dois presos Não esses que foram transferidos Outros presos Na delegacia Estavam atentando um contra a vida do outro Então foi necessário também Fazer esse deslocamento Fazer uma revista Onde foram encontradas armas Na delegacia E assim a gente lidou Com a virada do ano Evitando que acontecesse morte Nosso outro destaque policial É a incineração De cerca de 5 kg de droga São inquéritos Que foram concluídos Pela justiça Na tela do agora A incineração aconteceu No local isolado Que não foi divulgado Pela polícia Foram incineradas Poções de maconha Cocaína, oxi Pasta base de cocaína O juiz plantonista Saulo Pinto Góes Acompanhou pessoalmente A incineração Que foi feita por homens Da polícia militar Eram esses os destaques Aqui de Parintins Do estúdio da TV em Tempo Tadeu de Souza Para o programa Agora Muito obrigada Tadeu de Souza A gente segue com mais notícias Aqui no nosso programa Já são 12h28 Está quase acabando Mas a gente tem uma notícia Para você que está aí do outro lado A Universidade Federal do Amazonas Abriu edital Para preencher diversas vagas Quem traz os detalhes É a Gabriela Moreno Sim, Márcia São 87 vagas Para diversas áreas De conhecimento Que serão exercidas Na Universidade Federal do Amazonas Capital e Interior As vagas São decorrentes De exonerações Aposentadorias E outros As inscrições Já estão abertas E vão até o dia 1º De fevereiro E custam entre 80 e 180 reais As inscrições Devem ser feitas No site Da Pró-Reitoria De Gestão de Pessoas Volto com você No estúdio Obrigada Gabriela Moreno Deixa eu mandar um beijo Para a Ana Maria Que é mãe Do Juliano Couto Nosso repórter Juliano que acabou De chegar De lá da sede do governo Passou aqui Manda um beijo Para a Ana Maria Que é minha sogra Desculpa Sogra Sogra dele E que assiste o programa É mãe duas vezes Porque minha sogra Também é como se fosse Minha mãe Vamos lá 12 horas e 29 minutos Ainda tem notícias Da internet Lá do nosso portal Em tempo O que é notícia Na internet No Brasil e no mundo Com Nicolas Daniel Fala Nicolas Oi gente O novo governador Do Amazonas Wilson Lima Do PSC Tomou posse Na última terça-feira No Teatro Amazonas Em seu discurso Ele divulgou Que fará reformas Na administração estadual E concentrará esforços Na infraestrutura pública Como destaque Ao polo industrial de Manaus Wilson também disse Que vai dividir o governo Em três eixos Gestão eficiente Responsável Desenvolvimento Empreendedor e sustentável E Amazonas Com qualidade de vida E uma oportunidade De capacitação A prefeitura Abriu 280 vagas Para cursos De empreendedorismo E qualificação Em vários setores profissionais Os cursos São na área De tecnologia digital E indústria 4.0 Quem tiver interesse Pode levar a ficha De inscrição E currículo Até a sede Da secretaria de trabalho Localizada na rua Rio Jamari No Vieira Alves Zona centro-sul da capital Olhas Crianças também Podem se inscrever E o resultado Sai dia 11 de janeiro E a temporada De carnaval 2019 Já está chegando Na cidade A banda do DJ Evandro Júnior Abra o primeiro show De Manaus Que já acontece Neste sábado No Sambódromo A festa vai começar Das 17 horas E vai contar Com mais de 20 atrações De diversos gêneros A entrada é gratuita E quem quiser ir Diária VIP Com acesso exclusivo A bares e banheiro Vai pagar 20 reais Se você quer saber Sobre outras informações Já sabe né Entra no nosso portal Pelo www.entempo.com.br Ou vai nas nossas redes sociais Procurando O arroba portal Em Tempo Um feliz 2019 Para você E volta com o estúdio Muito obrigada Nicolás 12 horas e 31 minutos Estamos encerrando O nosso programa Você que está do outro lado Muito obrigada Tenha consciência Que 2019 está começando Vamos colocar As metas No papel E vamos nos comprometer Com elas Nada de terminar O ano de 2019 Com frustrações Com tristezas Nesse ano O que eu desejo Menos mimimi Vamos parar Que você vai ficar inventando desculpas Dizendo Ah, fulano fez isso comigo Ciclano fez isso comigo Nada dá certo pra mim Tudo que você quiser Você pode ter Basta lutar Pelo que você quer Porque você vai alcançar É só você querer Ter pensamentos positivos Para fazer o bem Para o próximo Porque o universo Se encarrega De colaborar Com as suas realizações E olha A vitória É todo dia Toda hora Todo momento Um grande beijo Pra você Amanhã tem mais Programa da comunidade Tchau pessoal